verso 11, diz que ele ficará satisfeito. Aqui há uma relação entre a criação e a redenção por meio de Cristo. E eu quero explicar. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que depois que Deus criou todas as coisas, ele olhou tudo que ele havia feito e diz que era muito bom. Ele ficou satisfeito. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,16, que tudo que foi criado lá em Gênesis, narrado em Gênesis, foi criado por meio de Cristo e para ele. O próprio Cristo estava criando lá. E ele também disse, eis que era muito bom tudo que ele criou. O apóstolo Paulo em Efésios 2,10, diz que nós em Cristo Jesus somos feitos criaturas, feituras de Deus, recriados em Cristo Jesus, com um processo de restauração. Agora, o que tudo isso tem a ver com o texto de Isaías 53,11? Na criação, Deus ficou satisfeito com a sua obra criacional. Ele olhou tudo e era como ele queria que fosse. Quando nós olhamos Isaías 53,11, é dito que Jesus olha o que ele fez, a sua obra redentora, a sua morte na cruz, e ele fica satisfeito. satisfeito, quer dizer, ele está saciado. E na recriação, nós somos recriados nele para um dia esta obra ser acabada, como está em Apocalipse, e nós nos tornarmos perfeitos em Cristo. E aí ele vai olhar para tudo isso, no dia da glorificação, dizer, estou satisfeito pelo meu penoso trabalho. Qual é o sentido de satisfeito? É alguém saciado que não precisa de mais nada. Senhor Jesus aqui é alguém que olha para o que ele fez, ele está satisfeito. E aí, então, quando é que ele ficou satisfeito? Ele ficou satisfeito no domingo que ele ressuscitou. Ele olhou o penoso trabalho, agora está ressuscitado. Ele vai ao encontro dos discípulos, ele vai consolá-los, ele vai fortalecê-los por 40 dias, ressuscitado no meio dos discípulos, instruindo eles. Então, ele primeiramente ficou satisfeito no domingo. E o domingo, o primeiro dia da semana, o reinício de uma nova era, de uma nova realidade. Ele ficou satisfeito também, conforme a profecia, no presente. De que maneira? Era quando ele nos alcançou. Quando ele nos alcançou com a sua graça, quando você foi convertido, regenerado, ele ficou satisfeito. Houve festa diante dos anjos. Já percebeu? Diante dos anjos é porque a festa é dele. A festa do Pai é dele, é do Espírito Santo. A festa é do Deus triúno, porque você é alcançado. Não são os anjos, simplesmente, eles estão felizes, mas felizes por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Cristo olha para a sua conversão na história, no momento em que você é alcançado, transformado, aplicado à obra dele pelo Espírito Santo, e ele fica satisfeito. Mas ele ficará satisfeito mais ainda, no futuro, quando nós, isso que é mortal, se transformar em imortal. Isso que é corruptível, se transformar em incorruptível, quando soar a última trombeta. É como se Jesus dissesse, valeu a pena ser moído pelo Pai, mas valeu a pena, não por minha causa ou sua, mas porque a vontade dele é obedecer o Pai e glorificar o Pai. Verso 11, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo é o justificador de muitos. Veja, que tem alguém que está falando de Jesus aqui. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Quem é que está falando do servo, do justo, do conhecimento? É o Pai. No meio do profeta, está dizendo, o meu justo, o meu servo. Jesus era servo de Isaías, não, é servo do Pai. Então, o meu servo, o meu justo, o meu ungido, ele, com o seu conhecimento, quer dizer, com a sua obediência, com a sua obra, justificadora, justificará todos os homens da terra? Não. Justificará muitos, diz o texto. E Paulo diz em Romanos 5, verso 1 e 2, exatamente, que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos, igualmente, acesso pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes. Paulo diz que nós somos justificados por meio de Cristo. O que é justificação? Tem dois aspectos básicos que eu quero destacar. Ser justificado é ser justo moralmente. Primeira coisa. Como que nós, transgressores da lei, podemos ser justos? Perante o Senhor. Nós somos justos, porque o Pai nos declarou justos, pela moral, pela obediência, de Cristo, que nos representou. Então, por causa dele, por causa da obra dele, você e eu, nós somos salvos pela nossa obra. As nossas obras, como Isaías diz, é trápido da imundícia. Nós somos salvos pela obra dele, em nosso favor. E a obediência dele em nosso lugar, nos trouxe justiça. Então, quando o Pai olha para nós, vê Cristo, vê a justiça. Segundo aspecto de justificação, é ser justo judicialmente. como nós somos transversores da lei de Deus, nós somos culpados perante ele. Mas Cristo cumpriu tudo o que era necessário em nosso favor, pagou a dívida que era contra nós, que judicialmente era contra nós. e por ele ter cumprido com o Pai nos declarou perdoados. E por ele ter cumprido com penoso trabalho, o Pai nos declarou perdoados. e por ele ter cumprido com o Pai nos declarou perdoados. E por ele ter cumprido com o Pai nos declarou perdoados. por ele ter cumprido com o Pai nos declarou perdoados. E por ele ter cumprido com o Pai nos declarou perdoados. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte. O texto, esse muitos aí na língua, quer dizer muitos mesmo. Uma grande quantidade de pessoas. E aí, eu quero trazer para você uma progressão rápida aqui do que a Bíblia promete. Porque lá em quando Deus...